Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a uma vez que você está de DS E hoje, trazer um time pra você fazer o modo réu aqui, tá? Do Enec Pra concluir essas missões aqui tranquilamente, beleza? Lembrando, você tem que montar um time de acordo com as regras, tá? Então, precisamos de um personagem de grau SR, Gil Thunder tá aqui E eu coloquei ele exclusivamente porque ele também pode ajudar nessa missão de bufar, tá? Além da Margareth, ele também bufa, então vai ser muito bom e interessante, tá? E o resto das missões é padrão, tá? Concluir usando habilidades de 25x e com 0 a 40% ou mais de PV, tá? Então é bem tranquilo Em relação aos artefatos, eu coloquei esse aqui, tá? Acredito também que o de recuperação é interessante Eu vou tentar de recuperação, pouca gente tem esse aí, né? Então, dos Druidah, então eu vou colocar esse de recuperação aqui, ver como é que a gente vai sair Agora eu vou aqui pras cartas, colocar Merlin E eu gosto de usar o Scannle também, que tem uma boa classe de combate, tá? Tranquilo Tá? Em relação aos equipamentos, HP e defesa, HP e defesa, HP e defesa Ataque e dano crítico A Margareth também pode ser ataque e dano crítico, tá? Eu vou passar rapidinho os equipamentos pra vocês aqui, ó Se vocês ficarem ligados, não é o R dele, é o R do Gota, é o R da Margareth E também o ataque e dano crítico é o R do meu Meliodas, tá? Então vamos lá É, fudir de pontos de vida, padrão E vamos meter o louco Beleza, vamos lá Bom, eu gosto de começar assim, ó Aí, pá, e pá Pra gente conseguir tirar esse escudo dele, tá? Boa A Margareth agora vai lá Golter Boa, atiramos já, muito bom Bora ver o RNG, vai sorrir pra gente Se sorrir, galera Aí sim Opa, gostei Beleza, ótimo Os buffs a gente já tem Ainda tem um pra jogar fora Com carinho, por favor Beleza Vamos lá Agora vai ser Golter Vamos juntar Opa Golter Juntar a Margareth Será que eu já meto o louco aqui? Eu acho que não, né? Vou dar um R do R do Gota aqui Esse aqui eu vou jogar fora, tá? Não importa, não Já pra ir contabilizando Como os buffs lá Perfeito Agora eu preciso de uns cardezinhos de ataque E aí a gente vai tentar finalizar Com a ult da Margareth ali No futuro próximo Beleza Se buffou de novo Roubou o buffzinho por aí Safadão Ok, vamos lá Agora é pá Vou mexer Margareth Na verdade Na verdade não vou mexer Vou pufar Vou Meliodas Margareth E Giltander Tá? Meu objetivo é tirar Essa Isso aqui, né? Bora ver se a gente consegue Meliodas Nunca duvidei Beleza Beleza O Margareth Falta bem pouco Minha filha Beleza Saiu Perfeito Vai lutar sem os Esse monte de buff na cabeça De dar uma facilitada pra gente E eu peguei o ult da Margareth Vou tentar finalizar na próxima Tá? Com a ult mesmo Boladão Vai doer um pouco Eu sei Tá Boa Segurou Bate em outro, cara Tá Beleza Colocou esse negócio chato aí E agora vamos dar Eu vou pá Pá Margareth E Meliodas A do buff já era Tá Tá de HP e defesa Galera, não sei Ó Vamos ver Meu Deus Que ignorância, Marguinha Tá Vamos lá Acho que já era E o Thunder Vai dar aquele apoio Meu Deus Já era Vamos ver se a gente vai bater os 9k Tranquilamente Acho que geral ficou full life, né 9.542, tá Bem de boa Seu reng dá uma brilhadinha Provavelmente dá pra fazer mais Mas eu vou parar por aqui, tá Pegamos o 9k Tá safe A gente se mata só quando tem Tá no período de classificação Quando tá tranquilo Bater os 9k Pegar as recompensas Já é lindo E também, né Não esqueçam de fazer o normal Difícil e o extremo Padrão também Bem fácil E bem tranquilo Tá aqui Tá E é isso, galera Precisei fazer duas vezes, tá Primeiro eu bati 8.500 e pouco Terminei com pouco HP Lembrando Quanto mais HP você termina com o time Mais você pontua assim Em tese, tá Então no lugar aqui do Guild Thunder Eu coloquei o Guild Thunder Porque ele é bem das antigas E provavelmente muita gente Deve ter upado, tá Mas dá pra fazer com a Dilha Como eu expliquei Até outro SR Mas tome cuidado, tá Eles são frágeis Então se você colocar um, sei lá Um personagem aqui azul Ele é vermelho se não me engano Não é o Weynek Pode ser que doa mais, entendeu Então sempre coloque o Tarmiel No personagem SR Pra ele tentar sobreviver, tá E é isso, galera Bem tranquilo mesmo Se inscreve no canal Deixa aquele like Se você não tiver Golter Verde Use o vermelho Você vai ter muito dano Com o Guild Thunder E também com o Buff da Margarete E se você não tiver a Margarete Você pode usar o Arthur Vermelho Tá O Arthur Red de Coin Shop Beleza Ele também é bom Funciona Pode ser Vai perder dano Vai, mas vai dar pra fazer É o que importa Tá Então é isso Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Abraço E até o próximo vídeo Fui